Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís do blog Vídeo Organizado e hoje eu finalmente vim gravar aqui a tag Hábitos de Leitura. Eu falo finalmente porque muitos leitores estavam me pedindo e isso também é uma novidade porque eu tô gravando aqui com o meu celular novo, que é um iPhone, então não sei como vai ficar a qualidade, acho que boa, mas não tanto quanto a minha câmera que acabou a bateria eu gravei alguns vídeos antes aqui e espero que fique boa a qualidade desse vídeo porque se ficar vou gravar vários agora, porque é muito mais prático do que montar câmera, montar tripé, enfim eu não sei direito onde pra onde que eu olho, pra cá, pra lá, então me desculpem, tô me acostumando Bom, essa é uma tag sobre hábitos de leitura que faz tempo que estão me pedindo, então resolvi gravar eu nem planejei as respostas, eu só deixei ali as perguntas, são sete perguntas e vou respondendo, tá bom? Bom, então vamos lá, primeira pergunta Quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? Pessoal, bateu um papinho aqui, gente, eu e vocês e tal Eu leio o tempo inteiro Assim, eu não tenho segredo quanto a isso, não Se meu marido estivesse aqui, ele poderia até falar Ele até hoje se surpreende quando eu pego algum livro Em momentos mais absurdos, ele fala Você só lê? E eu falo, poxa, você tá junto comigo há 15 anos e ainda faz essa pergunta surpresa Como se eu não me conhecesse E assim, eu leio muito de verdade Eu não tô fazendo frescura não, mas por exemplo, vai Vou dar uns exemplos aqui A gente vai sair de carro Aí a gente vai a algum lugar que eu sei que vai ter trânsito Aí eu simplesmente levo um livro e fico lendo no trânsito Eu faço isso Eu consigo ler numa boa com as pessoas conversando comigo Ou ouvindo música, acho que eu já me acostumei É claro que livro que demanda mais atenção Eu não faço isso, né? Eu levo alguns livros que são de leitura tranquila Especialmente não ficção, né? Viagem, faço bastante Daí eu levo livros pra ler O que mais? Eu ando muito de condução aqui em São Paulo E quem anda de condução em São Paulo Sabe que você demora muito pra se deslocar de um ponto ao outro Mesmo que você vá de metrô, você faz muitas baldeações Então como eu faço muitos treinamentos externos Eu passo assim É normal demorar duas horas pra chegar no lugar Então eu vou lendo Às vezes eu leio um livro em duas horas É muito rápido O que mais? Eu aproveito os pequenos espaços ao longo do dia Então vai, por exemplo, eu paro pra almoçar um pouquinho Eu prefiro não ver TV Então sento e fico lendo um livro Exemplo prático Meu filho tá naquele horário lá Já morrendo de sono Ele tá tomando TT no sofá Vendo o desenho da Peppa Tá lá quieto no canto dele Sem ninguém enchendo o saco dele E aí em vez de eu vir trabalhar no computador Ou fazer qualquer outra coisa Eu prefiro ficar sentadinha do lado dele Fazendo carinho no pé dele E lendo meu livro Aí ele gosta também que eu fique ali com ele E então eu acabo lendo bastante Enquanto ele tá nesse momento antes de dormir É muito difícil eu parar em algum momento E falar assim Ai, eu vou ler um livro É só quando eu tenho horas vagas E isso é muito raro aqui comigo Porque sempre tem alguma coisa pra fazer Ou em casa, ou de trabalho Ou com meu filho Ou enfim, qualquer coisa, né? Mas às vezes acontece de eu estar sozinha em casa Que meu marido foi passear com meu filho Ou qualquer coisa do tipo E eu falo assim Ai, vou aproveitar que eu tô bem quietinha E vou ficar ali sentada lendo Mas é muito, muito raro de verdade Geralmente quando eu tô com pique assim Pra fazer alguma coisa em tempo Eu vou fazer alguma coisa Que eu precise de trabalho Pra adiantar coisas, né? Mesmo em casa Aquela coisa de ler antes de dormir Eu gosto de fazer Mas não faço todos os dias Porque eu não consigo Geralmente eu vou pra cama Quando eu já tô super cansada Assim É, o que mais? Então Ah, computador Vai ligar o computador Demora Porque tem que fazer atualização Eu odeio Windows Eu odeio Que faça isso Mas aí eu aproveito esse tempinho Que dá, sei lá Uns 10 minutinhos Pra ficar Lendo E leio Nem que eu leia 4 páginas Pra mim já é bastante Já adiantei um pouco ali A minha leitura E assim Eu vou lendo Tá Então Uma coisa que eu não faço Acordar cedo pra ler Eu já tentei fazer isso Quando eu morava em Campinas Eu até fazia Porque No meu trabalho Eu trabalhava fora de casa Então antes de sair Eu fazia aquela minha rotina De meditação e tudo mais E daí eu aproveitava pra ler Alguns livros budistas Mas no geral Ficou muito zumbi de manhã Não importa a hora que eu vá dormir Eu tô zumbi Eu não consigo ler muito Eu aproveitava bastante O horário de almoço No meu outro emprego Pra ler também Então eu almoçava Levava a comida no potinho E comia já lendo Depois ficava lá lendo Em vez de sair Fica Às vezes eu saia Mas a maioria das vezes Eu comia e ficava lendo lá É isso pessoal Eu vou encaixando ao longo do tempo Você ficou a esperar um tempo Pra agora Vou sentar aqui e vou ler Eu nunca vou ler Ou vou ler muito pouco E é um hábito que faz parte de mim É tão natural como respirar Eu leio muito Bastante O tempo todo E é isso Bom Segunda pergunta Você lê apenas um livro De cada vez? Quem me conhece? Quem acompanha aqui o canal Sabe que eu não consigo fazer isso Eu tenho fases que eu consigo Deixa eu pegar esse livro E vou terminar Mas na maioria das vezes Eu realmente leio vários livros Ao mesmo tempo Se você entrar hoje Lá no meu perfil no Scooby Vou até deixar aqui embaixo O link Você vai ver lá Acho que tem 10 livros Que eu tô lendo atualmente E eu realmente estou lendo 10 livros atualmente Não é que eu deixo um aqui Eu vou lendo Então Hoje eu vou sair E vou levar qual desses aqui? Ah, eu levo esse E aí eu vou lendo aos pouquinhos Só que começa a dar uma sensação Meio de saco cheio Que você fala Poxa, eu não termino os livros logo Então eu tô tentando agora Pegar um de cada vez E terminar logo Porque eu quero deixar aquela lista zerada Com tipo um livro lendo só Vou tentar mudar um pouco esse hábito Apesar de achar que não tem problema nenhum Uma coisa é você ler um livro de literatura Eu não gosto de ler livro de ficção Dois livros de ficção ao mesmo tempo Porque eu começo a confundir as histórias De verdade Minha memória é meio E eu prefiro ler um de ficção de cada vez Agora livro de não ficção Esses livros de autoajuda Desenvolvimento profissional Negócios, administração Não é pra ler vários ao mesmo tempo numa boa Porque você não tem um envolvimento emocional Então não Eu não leio um livro de cada vez Mas eu gostaria de verdade De adotar esse hábito Outro fator que agrava bastante Pra não conseguir ler um livro de cada vez É que eu compro bastante livro Então às vezes eu compro um livro Fico empolgada Quero começar a ler logo E assim vai E daí eu interrompo a leitura do livro anterior Não tenho muita disciplina com relação a isso Porque também nem acho que seja relevante Ter disciplina com relação a isso Eu leio o que me dá vontade E eu acho que tem que ser assim Porque é um prazer 3. Qual o seu lugar favorito pra ler? Eu adoro Sentar no meu sofazinho novo Que é daqueles que Que são reclináveis assim Sentar lá Com a luzinha do abajur do lado E ficar lendo Tranquilíssima Mas isso dificilmente acontece Dificilmente quando eu tô na sala Eu tô tranquilíssima Porque ou meu filho tá lá brincando Ou meu marido tá vendo um filme E... Ou jogando um videogame E aí eu não... É bem difícil eu estar sozinha Tranquila na sala Então eu leio na cama Gosto bastante de ler em condução É um período que... Tem gente que não gosta de ler em condução E eu antigamente Quando eu era mais nova Passava mal Também não gostava Mas eu acho que eu fui me acostumando E hoje é o momento até que eu falo Ai que bom Vou pegar duas horas de ônibus hoje Vou conseguir ler bastante Até o momento Porque é uma coisa que... Que só dá pra ler no ônibus Eu não vou ficar ouvindo música Só gastando bateria do celular Então eu fico lendo É... O meu lugar preferido pra ler é o meu sofá Mas nem sempre isso é possível Quatro O que você vai ser primeiro? Ler o livro ou assistir o filme? Depende Nossa, gente Depende muito, 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 muito No geral No geral quando... Deixa eu pensar Deixa eu pensar nessa pergunta Que é a resposta capciosa No geral quando É algum livro clássico Eu prefiro ler antes Porque eu sei que a experiência da leitura É diferente da experiência do filme, certo? E eu não quero perder essa experiência De descobrir o texto do autor Quebrado Por já conhecer a história Tendo visto o filme Então... Agora, quando é livro Livro mais... Não tão profundo Então, de repente, sei lá A culpa é das estrelas Eu não me importo de ver o filme Depois ler o livro Porque daí, de repente, o filme Até dá um embasamento Pra você pensar na sua cabeça A cara dos personagens E tudo mais Então, assim, no geral Pra clássicos Eu prefiro ler O livro antes Mas não tenho regra também Por exemplo Eu já assisti o Orgulho e Preconceito Várias vezes Cadê minha plaquinha de Amamos Mr. Darcy? Cadê? Cadê? E ainda não li o livro Porque simplesmente não chegou a hora De eu ler os livros Dela Da Jenny Austin Então... Depende Eu... Putz Se eu falar uma regra No geral, eu prefiro ler o livro antes Porque também tem muito filme Que você assiste Que você fala E você pode perder a experiência do livro Do tipo Ah, já vi o filme E não vou querer ler o livro E a adaptação pode não ser tão fiel Tipo, sei lá O Iluminado O quê? Que o Iluminado é um filme muito bom Mas tem filmes não tão bons Que estragam um pouco A percepção que a gente tem dos livros Então Se eu fosse recomendar Eu sempre diria pra ler o livro antes Agora, por exemplo Livros que são mais difíceis de ler Na leitura mais rebuscada Tipo, sei lá Milã Condeira É óbvio que ver um filme antes Dá uma ajudinha Então assistam A Insustentável Leveza do Ser Antes de ler o livro, por exemplo Porque você pega um geral da história Porque a leitura já é mais complicadinha Cinco Qual formato de livro você prefere? Audio livro, e-book ou livro físico? Óbvio que livro físico Audio livro, gente É um negócio que pra mim é um recurso Nem é leitura isso aí, né É recurso Tipo, ah Beleza Ficar ouvindo lá o Cid Moreira Citar a Bíblia Ou ler o Senhor dos Anéis Mas pra mim isso não é experiência de leitura Eu amo livro físico Eu tenho Eu adoro pegar o livro na mão Eu pego Vou cheirar Eu gosto de ver A textura do papel Se é amarelado Se é branco Daí eu venho aqui atrás Eu vejo Foi impresso no papel Blá, blá, blá Eu adoro isso Eu adoro essa experiência Eu adoro o cheiro de livraria Acho que como todo mundo que gosta de livro Não sei se tem alguém que respondeu Que não gosta de ler livro aqui Nessa tag Mas eu amo livro físico Amo, amo Comprar um livro antigo Em um sebo Ele vem com uma cartinha Endereçada pra outra pessoa dentro Ou vem com recadinhos Eu acho que O livro acaba sendo um objeto histórico E acaba virando parte da sua coleção Acho isso muito rico E nunca vai mudar Mas por outro lado Eu tenho o Kindle também Que eu gosto muito Acho bem útil Pra baixar livros Que vão demorar Pra sair a tradução Vai demorar pra sair a tradução No Brasil Ou então um livro Que foi lançado E eu não quero esperar pra ler Foi lançado lá fora Deixa eu ver aqui mais E também pra viagens É muito útil Então Os dois são bons Mas nunca, jamais Pra mim Um livro físico vai acabar E eu jamais substituiria Se tivesse que escolher entre Kindle e livro físico Obviamente Sempre ficaria com os meus livros físicos Vide aqui atrás Essa orgia de páginas Orgia de celulose Como diz meu marido Seis Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Ah, não é exclusivo Eu tenho um monte de hábitos que eu tenho Bom Vamos lá A primeira coisa É que quando eu tô lendo um livro Vou pegar um que eu já li aqui Que tava aqui do lado Quando eu tô lendo um livro Eu não uso marcador de página Apesar de ser uma febre Esse negócio de marcador Gente Eu odeio marcador de página É um negócio inútil E que não é nada prático Porque o marcador Você coloca aqui dentro Meu, várias vezes Meu filho já pegou um livro Daí caiu o marcador E eu falei Perdi a página Pra mim o marcador Ele tem que fixar na página Eu já tentei colocar clipes Mas eu não gosto Porque ele deixa aquele amassadinho Na página E isso eu acho feio Acho que deixa bem feinho Também já tentei dobrar A pontinha das páginas Mas eu não gosto de fazer isso Com todos os livros Porque em alguns livros Eu não quero estragar as páginas Então por fim Achei a melhor alternativa Do universo Que é marcar com post-its Post-its Então eu pego aqui Um post-it comum Peguei um post-it comum Coloco aqui na página Que eu tô lendo Grudei, ó Fecho Tá aqui, ó Tá vendo? Ele não sai Fica coladinho E ele descola muito facilmente Então quando eu mudar de página É só tirar e colocar em outra Então é assim que eu faço Pra marcar livros Eu acho que não tem nada melhor Do que fazer dessa maneira Bom, além disso Deixa eu ver o que mais Que eu posso falar Eu tenho a mania De escrever meu nome Em uma página específica Do livro Isso foi uma dica Do meu bisavô Que ele fala que Quando a gente escreve o livro Aqui na contracapa Aqui dentro Alguém pode arrancar Isso aqui E você fica sem Ou então a gente escreve aqui Nunca aconteceu de ninguém Roubar um livro meu Nunca fui vacilona Com relação a isso Mas se acontecesse Eu teria essa tática ninja De descobrir se o livro É meu ou não Especialmente na escola Que é escrever O meu nome Em uma página específica Que eu não vou falar qual é Pra vocês ficarem aí pensando Depois Eu tenho uma página Que eu escrevo meu nome Bem no cantinho Assim da margem Dentro Então eu pego aqui Assim Bem lá dentro Aqui eu escrevo meu nome Aqui assim E daí se alguém Sumir com o livro Eu falo É meu Esse livro Eu tenho como provar Se é ou não O que mais? Ah Eu tenho Isso aqui Essas etiquetinhas De bolinha São aquelas etiquetinhas Que vende na Calunga Pra você marcar CD Acho que é pra isso que serve E eu gosto de ter Eu comecei com as azuis Mas daí acabaram as azuis Eu tinha douradas Comecei a usar douradas Não tenho A fixação Não tenho Preferência por cor Digamos assim Sou organizada Mas não sou Maníaca Gente E o que eu faço? Eu coloco essa bolinha aqui Nos livros novos Então eu comprei Ainda não li Tá? Porque daí quando eu coloco Na estante É fácil de identificar Quando eu olho Assim Ah esse aqui Eu não li Eu pego E eu também gosto De no começo do ano Dar uma limpa Na minha estante No começo do ano caramba Eu faço isso várias vezes Ao longo do ano Mas no geral Uma vez por ano Eu vou lá Dou uma olhada E falo assim Ah eu queria ler Esse livro de novo Esse ano Nem que seja Dá uma passadinha Nas páginas E daí eu marco ele Com essa bolinha também Então qual é a utilidade disso? Toda vez que eu venho aqui Escolher algum livro Porque eu vou sair De ônibus Ou fazer qualquer coisa Eu pego algum desses Não preciso ficar escolhendo Ah esse eu vou ler Ah não sei se eu quero ler esse de novo Então eu já fiz esse trabalho antes É só pegar qualquer um E sair andando É muito bom também Pra saber os livros Que eu ainda não li Dá pra ter uma ideia Algumas pessoas me perguntaram Se machuca a capa Eu acabei de tirar aqui O do Stephen King Não machuca não Sai bem facinho Tá Então ele não estraga os livros Eu acho que É uma forma boa de controlar O que mais que eu posso mostrar? Hábitos de leitura Ah Já me falaram das flags Que são essas coisinhas aqui Estão vendo? Flags pessoal Elas são isso aqui Eu compro um monte Desses aqui na Calunga Mas eu vou sempre Tirando depois Assim O que acontece? Vai vamos lá Quando eu tô lendo um livro Eu não tenho frescura com o livro Eu acho que os livros são meus Eles são um organismo vivo E faz parte da minha experiência Sinestésica Lembrei da palavra finalmente Grifar Fazendo anotações Então pra mim O livro é como se fosse um diário Escrito por outra pessoa Que eu tô só complementando Então sempre que eu leio um livro Eu pego Um lápis Eu gosto desses lápis Retro Da Faber Castell mesmo Com a borrachinha na ponta Bem apontadinhos Tá Eu sempre ando com eles E daí se eu vou lendo alguma coisa Eu grifo Grifo no livro Faço anotações Circulo uma palavra E etc Por que que eu faço isso? Porque eu releio meus livros Sim, gente Eu não fico lendo E descartando livros Os livros que estão aqui São os livros que por algum motivo Eu não quis me desfazer São livros que eu ainda pretendo Releer uma vez ou outra Especialmente livros de trabalho Eu revisito sempre Pra ver coisas Eu não vou no livro inteiro Capítulo inteiro Então o que eu faço É grifar as partes importantes As anotações Enfim Quando são algumas coisas Bem Alguns trechos bem marcantes Que eu quero Lembrar depois Aí eu coloco os flags Tá É isso Não tem nada de específico Não tem nenhuma regra É do tipo Ah, eu só coloco flag Quando for pergunta Só coloco flag Quando for um termo Específico Uma definição Quando eu era mais nova Eu fazia isso Tipo Eu pintava com caneta Posturecente De amarelo Coisa que Era nome de pessoa De azul Quando era referência bibliográfica Mas não é um trabalhão Isso aí Eu não tenho mais tempo pra isso não Apesar de achar lindo Eu também não gosto De deixar livro colorido Eu só uso a caneta amarela Marca texto É a única que eu uso Porque por experiência própria Eu tenho muitos livros Que eu Que eu marquei É há mais tempo Lá atrás Quando eu era adolescente Que eu pego hoje em dia Tá com uma marcação Bem 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 simplesinha De amarelo Não tá aquele amarelo forte Então é a melhor Agora as outras Todas mancham as páginas E me dá pavor Ver páginas manchadas de livro Tem até alguns Que eu comecei a marcar Com caneta colorida E me arrependi Mas já foi, né E é assim que eu faço Não tenho nenhuma regra Específica pra marcar Vou marcando só os pontos Que eu gosto Os que eu penso que Especialmente assim Ficção Eu marco os trechos Que eu gosto mais Faço comentários Adoro fazer isso Acho que livro é uma coisa Super íntima O livro de cada um E Livros de trabalho De estudos Assim, né Livros funcionais Digamos De não ficção Eu costumo deixar Escrevo bastante coisa Daí eu às vezes Eu deixo a anotação Em post-it Especialmente quando Eu quero fazer um post Pro blog Sobre aquele assunto Eu costumo deixar Eu tenho até um aqui De exemplo Quer ver? Eu vou pegar Peraí Peraí Eu tenho aqui Ó Eu terminei de ler Agora esse livro Aqui do Léo Babaúta Aí eu Quando eu tenho ideias Pro post Eu deixo aqui Ó Em post-it Com a ideia Que eu tenho pro post Em vez de rabiscar isso Porque isso não é uma coisa Que eu quero deixar Pra sempre no livro Essa anotação Essa é uma anotação Que quando eu fizer o post Já era Eu vou tirar daqui Mas aí eu deixo No post-it E depois eu tiro Agora quando é uma marca Quando é uma anotação Um grifo Que é de coisas Que eu quero lembrar no futuro Então Ah, isso sim Vale a pena arriscar Porque quando eu reler Tá vendo? Dá pra ver que aqui tá Aqui ó Aí tá grifado Coisas que vão facilitar A minha releitura Daí eu ponho o grifo O que mais que eu posso falar? De hábito de leitura? Eu acho que é isso Se alguém tiver dúvida Posta aqui nos comentários Pode ser que eu tenha esquecido De alguma Última pergunta Sétima e última As capas de uma série Tem que combinar ou não importa? Gente É lógico que tem que combinar Eu tenho pavor De capa que não combina Eu já aproveito Pra deixar aqui O apelo pra editora Leia Que pelo amor de Deus Não deixe de publicar Os dois últimos livros da série Quando eles saírem Com aquela capa original Senão eu vou ter um ataque aqui É sério Se me publicaram Com essa capa nova E a capa dura Linda, maravilhosa Tudo bem Mas pelo amor de Deus Não façam isso comigo Com todos os leitores Que já compraram, vai Tem gente que pagou O preço cheio desse negócio aí R$60, R$45 Pagou R$200 Na coleção até agora Nos cinco livros E vocês vão fazer Comprar tudo de novo Não façam isso, vai É sério Meus livros estão com os grifos lá Estão todos cheios de história Pra contar mesmo Eu não quero ter que comprar outros Enfim É um apelo pra editora Leia E por fim Claro Pra mim tem que ter As capas tem que ser iguais Senão eu vou morrer É sério Tem alguma coisa Tanto que eu deixei pra comprar agora Os livros da Anne Hiss Das Crônicas Vampirescas Com essa capa aqui Que eu acho linda Mas Sim Tem que combinar Importa muito 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 Pessoal E é isso Gravei esse vídeo aqui Com os meus hábitos de leitura Quem tiver dúvidas Pode postar aqui embaixo É Sigam este canal Pra receber os vídeos As atualizações de vídeo Mais rápido E me digam se vocês gostaram Da qualidade Eu também vou ver Só quando eu for editar esse vídeo Que se a qualidade ficar boa Ou razoável Pelo menos Eu vou gravar muito mais assim Que é mais fácil Porque eu demoro muito Só pra montar a câmera Fazer todo aquele trâmite lá Tá bom pessoal É isso Espero que tenham gostado Até mais Tchau Tchau Tchau